Estou no Louvre, a minha Itaca. Hoje é 28 de maio de 2022. Depois da pandemia, cheguei ao Louvre. Estive aqui em 2019, pela última pandemia. Eu já estou com o meu cartão renovado. Beleza me diluva. Aqui nós temos as alas. Eu vou mostrar aqui o grande François Mitterrand, presidente de La Republique. Ele foi o responsável para fazer essa pirâmide, pirâmide de Louvre. O presidente socialista da França foi eleito duas vezes. E agora eu vou visitar o Louvre, a tuta lé.